Olá, tesouros escondidos na floresta amazônica. No Terra da Gente de hoje, a aventura de registrar espécies de aves difíceis de avistar na imensidão verde. A partir de agora, você nos acompanha num roteiro de cores e cantos. No Pará, o cenário desta viagem é a Floresta Nacional de Carajás, paraíso de raridades da natureza. Uma área de conservação ambiental que divide espaço com a maior mina de ferro do mundo. Cantos gravados. A armadilha natural atrai os bichos para as fotos. Paciência. Suspense. Silêncio. E os sons da floresta dão pistas para flagrantes raros. A Maria Bonita. Esse pássaro é praticamente a razão de eu ter vindo para Carajás. O frifrió, a voz da Amazônia. Cabeça de prata. Arambé azul. Dois dias à procura da arafonga de barbela. E o torom-torom. Meio ambiente em sintonia com a mineração. Como é possível conciliar as duas riquezas de Carajás? Tem uma obrigação social, ambiental. Tem que ajudar a preservação. Não é só retirar o recurso mineral. Em plena floresta amazônica, uma rara vegetação de savana ameaçada pela exploração de ferro. Na hora do rancho, uma dica de sorvete que agrada a todo mundo. Raspadinha de frutas. O fotógrafo leva um potente equipamento. O cinegrafista carrega a câmera de alta definição. E o repórter vai contar como tudo aconteceu. Pronto. Está completa a equipe que se aventura na Floresta Nacional de Carajás, no Pará. Mas para chegar até lá, nossos repórteres passam por lugares que entraram para a história do país. Confira. Um segredo de ferro que a montanha escondeu e o homem descobriu. Um mistério de penas que a floresta protege e o homem tenta descobrir. É possível situações tão distintas ocuparem o mesmo lugar no mapa? Na Serra dos Carajás, montanhas e pássaros cabem no coração da mãe natureza. Nosso destino é a Floresta Nacional de Carajás, no estado do Pará, a 750 quilômetros da capital Belém. Saímos de Marabá de carro e cruzamos uma região de conflitos fundiários históricos. Passamos pela estrada PA-150, que virou manchete nos anos 90. 17 de abril de 1996. Os manifestantes bloqueiam a rodovia bem nesta curva, aqui em Eldorado dos Carajás. As quatro horas da tarde, chegam os policiais vindos dos dois lados. Pouco depois, começa o tiroteio. Hoje, os troncos de castanheira representam as 19 pessoas que morreram no confronto. Dona Irinelda tinha 17 anos quando viu o confronto. Muito, muito, muito sangue mesmo derramado. Foi horrível. Foi. Muito, muito feio mesmo. Hoje, o marco é um local de preces e reflexões. No mesmo rumo sul, a região tem outro ponto que já foi notícia. Deixamos o asfalto e tomamos uma estradinha de cascalho. Hoje, deserta, há 30 anos, ela era a mais movimentada do sul do Pará. Esta estradinha provavelmente teria ficado no anonimato e no esquecimento, como tantos outros caminhos de terra do Brasil, se não trouxesse a esse lugar onde nós estamos. Isto é um monte de cascalho. O chão aqui já foi todo revirado por garimpeiros. Ali à frente, naquela pequena montanha recortada por degraus, funcionou o que ficou conhecido como o maior formigueiro humano da história recente do Brasil. Esta é a Serra Pelada. Milhares de pessoas se entregam ao esforço da escavação do absurdo. Um único e imenso buraco de esperança. As imagens do maior garimpo a céu aberto do mundo impressionam. No auge, eram 80 mil garimpeiros. Calcula-se que pelo menos 30 toneladas de ouro foram retiradas de forma rudimentar em sacos carregados nas costas. A desocupação começou em 1992, mas a área voltou a ser invadida repetidas vezes. Hoje, a Lagoa Silenciosa esconde quase 200 metros de ilusões submersas. As ruas são um retrato da decadência. Carros velhos e moradores desconfiados permanecem como personagens do faroeste brasileiro que a maioria prefere esquecer. Da Corrida do Ouro, seguimos para os caminhos do ferro. Nossa história está na cratera de um outro empreendimento gigantesco. Só que moderno. Em vez de caos, estratégia. No lugar de multidões, tecnologia. Estamos na Serra dos Carajás. Quando se fala em Carajás, logo se pensa em mineração. Não é por acaso. Esta é a maior mina de ferro do mundo. O que é menos conhecido é que aqui também está uma importante área de preservação ambiental que tem uma quantidade surpreendente de pássaros. São pelo menos 600 espécies já catalogadas nas áreas verdes que circundam as minas. Poucos lugares do mundo têm isso. De forma que não é exagero dizer que a riqueza que sai debaixo da terra não é maior do que a vida que voa por cima dela. Embarque conosco nesta viagem maravilhosa pelo mundo de cores, cantos e habilidades fora do comum. Para encontrar os pássaros, nosso guia é o guarda florestal que há 17 anos acompanha os pesquisadores que vêm para cá em missões científicas. Jorassi Grígolo gosta de pássaros desde criança e traz na lembrança uma lição dada pelo pai que mudou para sempre o jeito dele olhar para as aves. Eu lembro que quando tinha 11, 12 anos eu tinha várias gaiolas com pássaros presos. E o meu pai chegou e pediu para mim soltar. Você coloca no lugar dele, se você estivesse preso você iria gostar. Se ele está lá na gaiola preso, será que ele está cantando ou ele está chorando? Depois eu fui entendendo com certeza para você observar ao ar livre na floresta, é bem mais prazeroso. Para capturar a beleza da única forma permitida, temos Edson Endrigo, fotógrafo hiperativo. Vamos trocar, vamos trocar. Apaixonado e especializado em pássaros. São frações, às vezes segundos, são momentos que você tem de intimidade, de ver um detalhe assim, que é uma coisa muito especial. Às vezes você está olhando uma ave e está sem graça, ela dá um pulo, pega um gafanhoto. De você olhar no livro e falar, puxa, eu sempre gostaria de ter visto, eu gostaria de ter visto esse bicho. Aí você está em Carajás, esse bicho pode aparecer a qualquer momento. Carrega câmera profissional, teleobjetiva de 600 milímetros camuflada, dois gravadores, caixa de som e microfone. Funciona assim, primeiro, Joraci escolhe o ponto. Como o senhor sabe onde tem os pássaros que a gente procura? Geralmente eles têm já o seu território. Uma probabilidade bem grande de ele estar naquele local, ali por perto. Ou seja, conhecer a região ajuda muito. Ajuda bastante. Aí o Edson entra em ação. Primeiro toca o canto da ave que já traz gravado. E se a ave se aproxima, ele tenta gravar a voz do bicho que apareceu e repete no aparelho. Ele vem por interesse, por curiosidade? Interesse, eu acredito que ele deve às vezes defender um território ou curiosidade, né? Ou por causa de fêmea. Ou por causa de fêmea, né? O que você acha disso? Atrapalha? Eu acho que usado corretamente. O que é usar corretamente? Poxa, você atraiu. Todo mundo visualizou. Você também já viu o bicho. Já filmou. Já deixa ele embora. Tem tanto, olha o tamanho da floresta. Pode achar outro indivíduo. E é bom que nunca a gente nem chega perto. Não toca. Ninguém toca, ninguém quer passar a mão no bicho, nada. Nossa primeira investida, uma árvore seca, com os galhos carregados de vida. Buracos e comida. A madeira fornece possibilidade de ninho e descanso. Em meia hora, observamos cinco espécies aproveitando as ofertas da velha árvore. A andorinha doméstica grande, o suiriri, a viúvinha, o pica-pau de barriga vermelha que já se alojou e os periquitos que já escolheram o terreno para a futura casa. Edson tenta comentar, mas o dever chama. Peraí, só gravar, só gravando aqui. Para conquistar a confiança dos bichinhos, é preciso virar um deles, pensar como eles. Olha o pequenininho vindo aí. Canto gravado, agora sim a entrevista. Passando por uma árvore como essa, você tem que parar. E eu reparei que estava cheio de furo, cheio de buraco. Ela é muito velha, cheia de cavidades. Isso proporciona ninho, né? Se você vier daqui a dois meses, deve ter outras espécies fazendo ninho no mesmo lugar. Recentemente eu estive em um jardim e a pessoa estava me falando assim, ah, essas árvores estão velhas, vou começar a cortar. Falei, pelo amor de Deus, não faça isso, agora que está ficando bom. Por quê? Porque ela é fonte de alimentos, insetos se escondem nessas árvores mortas. Eu queria ter árvores mortas na minha varanda. Olhos abertos, os moradores vão aparecendo. O Guaracava de barriga amarela, emoldurado pela folhagem. O Anhambé coroado se mostra, perto do bico de brasa. A expectativa aumenta junto com a visão do binóculo. Encontramos um bando de japins, inconfundíveis no contraste de preto e amarelo. Os espertalhões construíram a colônia bem ao lado de um cupinzeiro. Moram pertinho da fonte de alimento. As tiribas preferem o coquinho verde do açaizeiro. Depois do almoço, cafuné. Ô vida boa! Bem pertinho dali, os saguis observam a movimentação. É preciso reparar bem para descobrir o filhotinho agarrado à mãe. Bem agarrado. Uma manhã para lá de produtiva. A gente tem que ser muito humilde quando entra num lugar desse aqui, porque tem variações regionais. O bicho que canta em Manaus não canta igual canta aqui. Então você tem que baixar a bola e começar do zero. Mas Edson quer mais. Uma delas é o Cabeça de Prata, que é um dançarino. Tem também a Maria Bonita, que é raro. É difícil achar. A taraponga da Amazônia. Joraci dá esperança, mas alerta que é difícil. O senhor sabe que o Edson está louco para ver uma Maria Bonita. Aqui tem? Sim. Nessa região aqui, não. Onde nós estamos aqui, não. Seguimos para o ponto da floresta com a maior possibilidade. Nossa segunda investida é num tom mais sério. Joraci e Edson se concentram. E trabalham. Olhos, ouvidos, aparelhos. Tudo em busca da Maria Bonita. Para nós que nunca vimos o pássaro, a expectativa é ainda maior. Observa aqui, vai até ali, muda de lugar. Edson coloca o gravador na moita. O bicho aparece, marisco, longe e muito desconfiado. E a missão se completa. A Maria Bonita se mostra, primeiro de costas e depois em toda a sua beleza. E descobrimos que a Maria não é tão Maria assim. Então, esse aqui é o macho da Maria Bonita. A Maria Bonita, ela não tem as cores tão marcadas, tão fortes assim. As cores são mais lavadas. Esse é o Zé Bonito. Esse é o Zé Bonito. Esse pássaro é praticamente a razão de eu ter vindo para Carajás, né? Por que ele é tão especial? A cabeça dele é quase vermelha. É um castanho avermelhado, né? E uma característica muito grande é justamente essas manchas que ele tem na asa, essas listras, que quando voa, chama muita atenção. Qual que é a sensação de conseguir o passarinho que você está procurando? Essa preparação, essa caçada, estudar o canto dele, né? E vir tão longe, né? Para conseguir fazer uma foto como essa. O mais gostoso agora é conseguir dividir isso com as pessoas. Publicar os livros, as pessoas se encantarem. Elas nunca imaginam que por trás de uma foto, né? Tem tanto trabalho. Tem tanto trabalho, né? Ele é raríssimo. Mesmo aqui não é fácil? Não é fácil. Tem grupos que vêm e a gente acaba ficando dois, três dias, acaba sem vê-lo. A gente teve um tanto de sorte. Se ele fica nas áreas da mata muito intensa, fechada, então você não consegue identificar exatamente se você não viu onde ele pousou e dali ele já voa para um outro lugar. Nossa, é uma alegria enorme porque a cada encontro é um encontro inédito porque cada vez que você vê é uma situação diferente. A maior mina de ferro do mundo no meio de uma área de conservação ambiental. A floresta nacional, ao redor da mineradora, protege o meio ambiente e garante o equilíbrio entre as duas riquezas de Carajás. Mas a parceria tem outros desafios pela frente e um deles é a exploração de uma futura mina que está numa área de savana. Afinal, como proteger um ecossistema raro na Amazônia? Confira depois do intervalo. Um instante só. O núcleo urbano de Carajás começou a ser construído em 1985, no meio da floresta amazônica. É um tabuleiro de xadrez cercado de mata por todos os lados. Aqui moram os funcionários da mineradora e suas famílias. São seis mil habitantes. Quer dizer, sem contar os que já estão aqui há muito mais tempo. A proximidade com o mato faz das ruas um lugar de gente e bicho despreocupados. Na verdade, eles estão em toda parte. Se na vila todo mundo convive, a 15 quilômetros dali...